Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, olha só, começando aqui nosso dia e continuando a cobertura pós-Arnold, olha quem está com a gente, o William Martins, falou ali que tem uns cactuzinhos chegando, na verdade eu quis dizer assim, o deserto está chegando, o William Martins que parece muito seco realmente para esse Arnold Classic, olha só cara, o nível de condicionamento que está no peitoral dele, ele disse recentemente e anunciou que ele não está mais com o Chad Nichols, falou assim, cara, o Chad não me deu muita atenção, estava demorando a comunicação, estava complicado, eu não tenho tempo a perder, eu preciso de um outro coach, um outro técnico, ele não revelou quem é o novo coach dele ainda, quem sabe ele não revele em breve para a gente, mas ele já está com esse novo coach, trabalhando com ele há duas, três semanas agora, e para mim o nível de condição dele está muito boa, resta saber como que eles vão finalizar o William para esse Arnold, que acaba sendo às vezes o problema do William, o William tem umas particularidades na finalização que nem sempre se acerta, ou pode levar um tempo um pouco maior, é um avião muito grande para aterrissar, são muitas variáveis ali que podem acontecer, eu estou ansioso, esperançoso, o William tem sim seus desafios estruturais, ele não nega isso também, ele está ciente disso, só que ele tenta compensar esses desafios estruturais com muito volume bruto e aparentemente ele está conseguindo colocar o que falta para ele realmente, talvez seja uma finalização adequada, correta, para que ele consiga mostrar todo o potencial dele no palco, então eu quero muita opinião de vocês e espero que seja um ano muito especial para o William Martins. Tem uma postagem aqui do Stefani Matalo, olha só, ele está num off-season violento, na verdade ele falou assim, off-season acabou, foi muito curto, mas foi benéfico, porque num pouco espaço de tempo eu consegui aumentar minha densidade, a preparação começa agora e ele está com o Patrick Tur, olha só como ele está denso, como ele está grande, como realmente, né, o limite de peso segurava esse menino, um menino muito bom, de muito potencial, fez lá suas bobagens, você cometeu seus erros anos nas pesagens que para mim, cara, é algo, eu não vou, eu gosto do Stefani, converso com ele de vez em quando, sei que ele vê os vídeos, eu não, cara, eu não posso concordar com aquela história das meias, que ele está posado de meias, deu muita impressão que ele está usando uma palmilha ali, pode ser que não também, mas não ficou, não passou uma boa impressão dele na Classic, vamos ver agora como vai ser, né, se ele vai realmente subir de categoria, como que vai ser, eu espero que sim, porque ele está com volume e densidade enormes aqui e a gente quer ver esse potencial onde ele não pode ser segurado, né, olha só essa pose de lado, cara, está bem demais, é bonito demais o físico dele, vamos continuar acompanhando mais de perto agora o Stefani Matala e eu quero a opinião de vocês em relação a este físico e por falar em esgotado, março tem a semana do consumidor, mas a Insight gosta tanto de você, do cliente, do consumidor e eles vão fazer o mês todo do consumidor, então esse mês a gente tem aí meu cupom CHAIN15 com 15% off, vocês vão entrar no site, vai ter um outro cupom ali especial da Insighter, mas usa o CHAIN15 que é o cupom que dá mais desconto e lembrando também que vários itens estão com desconto no site e você soma o desconto do meu cupom com o desconto no site, tem item que pode chegar a 38% de desconto e essa semana eu quero oferecer para vocês a Tech T-shirt, olha essa cinza aqui, cara, que coisa linda, como veste bem, como tem um caimento muito bom, o corte, a durabilidade, tecnologia anti-odor, absorve rápido o suor, evapora rápido o suor e mais uma coisa, tem os kits também, a Tech T-shirt com 7, com 5 Tech T-shirts, você vai conseguir um desconto melhor ainda, lembrando que o kit, você pode comprar cada uma das peças com o tamanho que você quiser, com a cor que você quiser, você quer comprar uma P, uma PP, uma M, uma G, uma azul, uma preta, uma... Cara, você pode fazer a combinação que você quiser, então combina aí, vê com um amigo se você não quiser comprar 7 ou 5, tipo, divide, usa o cupom CHAIN, excelente oportunidade para você ampliar o seu estoque, seu guarda-roupa aí de peças Insider, só que corre, essa aqui é a maior promoção do primeiro semestre, e quando tem promoção assim, os estoques esgotam rapidinho, não deixa para depois, corre lá agora, o link está na descrição e está no comentário fixado. Isso foi postado ontem à noite, tá, no final da noite, o Milo Sartiev fez um post, vocês lembram, né, que o Samson fez vários stories, esses stories não estão no ar já, mas ele estava muito chateado, muito triste, falou que não estava se sentindo bem, que estava doente, que ia para o hospital, a gente trouxe a história completa aqui ontem para vocês, explicando tudo o que ele falou, que ele estava se sentindo mal, doente, que ele estava com a incidência baixa, que ele ia no hospital para ver se ia ser medicado ou não, para fazer exames, se ele ia competir na hora de Reino Unido ou não, também falamos de todo o desrespeito que ele sofreu dos fãs depois que ele perdeu, que esses eram os stories que iam fazer com que ele estava pensando em desistir, então a gente trouxe tudo, não foi só falado, ah, estou indo para o hospital, esse tipo de coisa, ao longo do dia eu tive conversas com pessoas próximas, algumas, e foi dito realmente que havia um certo descontentamento com o serviço oferecido pelo Milos, não só apenas de um atleta, mas de alguns atletas, que o Milos, o que houve foi de interlocutores, que o Milos tinha passado o final de semana quase todo nas redes sociais, que ele não teria dado supostamente, tá? A devida a gente não estava com ele para saber, mas isso aqui é o que foi dito, que ele não teria dado supostamente a atenção aos seus atletas. Um fato que pode reforçar esse argumento é o James Hollins falando aí, cara, eu cheguei muito bem nesse ar, onde a galera falou que foi o melhor shape da vida dele, ele fala, eu cheguei no meu 85%, e olha que eu fiz a minha preparação sozinho! Não citou o Milos, mas falou só isso. Analisando e investigando um pouco mais, a gente descobriu que sim, o Milos montou o protocolo e tudo, mas, supostamente, o Milos teria dado apenas o papel lá, a ficha, para o James, e o James acabou fazendo tudo meio que sozinho a partir daí. Tanto que vocês lembram muito bem que ele foi finalizar lá na Metroflex, lá no Texas, junto com o irmão mais velho dele, separado no berço, o Brent Warren. Ele ficou ali até praticamente o último dia. Resta saber o quanto que o Milos ajudou o Samson nessa finalização, como que foi, que aconteceu, muito difícil, né, a gente falar alguma coisa aqui sem ter estado perto dos caras. Para mim, ele não acertou com o Horst, vou ser sincero aqui. Para mim, o Horst estava muito bem um dia ou dois antes, e na finalização ali, aconteceu algum problema, a gente não sabemos ainda qual é, talvez o Horst pronuncie, mas o que dava a dizer, pelo menos, é que o Milos estava bem próximo do Horst. Sobre o caso do Hollins, é até interessante, porque, lembram, eu cobri aqui o podcast do Dennis James o tempo todo, toda semana, o Milos estava sempre lá. E eles faziam a projeção em semanais. Durante boa parte do tempo, o Milos falava o seguinte, o James Hollins está mais seco, está mais condicionado, está à frente do Horst, mas eu ainda vejo o Horst vencendo o James Hollins. Ele sempre colocava na previsão dele o Horst na frente do Hollins. Nas últimas duas semanas, ele mudou e começou a falar James Hollins. Não sei porquê, porque, na minha opinião, o Horst melhorou muito nas últimas duas semanas. Nem faria sentido, então, talvez tenha alguma coisa. Também tem aquela história do print apagado, do post apagado do Milos, que é esse aqui, onde ele rasga elogios ao Rádio Chopin logo após as prévias. Ele fala, olha só, grande Rádio Chopin, já disse isso publicamente, Rádio deveria ter vencido todo o show que ele entrou na Pro League. Ele tinha que ser cinco vezes Mister Olimpia nesse momento. Ele é bom desse jeito. Ele se apresentou aqui na sua melhor forma da vida. E, aparentemente, o Samson não gostou disso, tanto que o Milos retirou esse post. A gente conseguiu esse print pra vocês. O lance é o seguinte, muita coisa aconteceu em bastidores que a gente consegue imaginar, a gente consegue pescar uma história ou outra, a gente consegue ligar um fato ao outro, mas a gente não tem a história completa, a história real. E a gente sabe que o Milos é um cara muito aberto, que tá em todos os podcasts, e ele vai contar essa história mais cedo ou mais tarde pra gente. Aqui no post ele fala que depois de dois anos e meio, depois de treze shows, foi nossa última dança, não precisa dizer que eu tô muito orgulhoso do Samson, etc, etc, etc. Também, o que tinha, o que vinha se dizendo aí, é que o Samson, ele tava avançando um pouco na parte química. Muita gente lembra quando ele falou que ele havia sido convencido a utilizar trembo, por exemplo, a fazer algumas coisas diferentes ali. Ele mencionou na história dele, entendendo que não havia uma distância muito grande entre ele e Had, depois das prévias. Ele tomou uma atitude mais severa, ele usou uma estratégia mais severa, segundo ele, da qual ele se arrependeu depois. Então tudo isso aí vai se somando, cara. Quem sabe eles contem essa história um dia? E o Fuad fez um post aqui falando o seguinte, ó. O Samson não tem problema de saúde. O Samson não tá no hospital e ele não vai se aposentar. Isso deve limpar ou deve aí acabar com alguns dos rumores antes que eles comecem. Milos, você fez um grande trabalho com o Samson. Parabéns pela parceria. E pessoal, isso só teve que ser dito porque, na minha opinião, com o maior respeito aí a todo mundo, foi feita uma cobertura pela mídia de não muito boa qualidade nesse assunto. O Ruiz The Best Bodybuilder foi o primeiro a apostar sobre isso, provavelmente. Samson Dauda, dúvida pro Arnold Classic UK devido a problemas de saúde. Só essa manchete já implica ou dá a entender que ele tava com problema de saúde sério, que ele tava ferrado. Depois, isso, como sempre, foi replicado por muita gente, muita gente. Esse é um problema que eu venho batendo na tecla, que a gente precisa. É chato, muita gente não gosta. Eu ganho até antipatia de algumas pessoas. Mas hoje se replica muito conteúdo, pouco se produz o conteúdo. Então sai uma manchete de todo mundo. Tanto que a minha manchete desse assunto foi totalmente outra. A gente vê essa aqui do Ruiz The Best Bodybuilder. A gente vê essa aqui do Buys and Tries. Samson Dauda está indo para o hospital ser checado depois de sentir o seu corpo falhando. Os próximos dias vão ditar se ele vai competir no Arnold ou não. E aí começa a se replicar. Pô, tá no hospital, tá internado. Veio gente perguntando a história. Cara, por que ele tá internado no hospital? Ele tá mal? Ele vai desistir? Então se passou essa ideia e se bateu muito nesse ponto do hospital, que ele tá no hospital. Até que se criou essa história, esse mito de que ele tava hospitalizado, que não é verdade. Por isso que o Fuad teve que vir falar. Ele não tem problemas de saúde, blá blá blá. Ele não tá se aposentando. Ele tá sim tomando remédio. Ele tava sim doente, mas era uma gripe. Ele foi pro hospital ser checado. Tá sendo medicado. O próprio Fuad vem e fala aqui, ó. Olha só. Ó o que ele fala. Ele respondendo aqui. Ele está doente, tomando antibióticos. Não está dormindo no hospital, tipo, internado no hospital. O Fuad responde aqui também. Ele vai competir no ar de Reino Unido? Se ele estiver com saúde, ele vai. Se não, ele não vai. Todo mundo fica doente. Não é nada especial. O Samson tá tirando uns dias de não se pronunciar. Conversei bastante com ele, cara. O Samson é um cara próximo a mim aí. Dá pra dizer. A gente trocou uma baita de uma ideia. Mandou uma mensagem pra ele. Incentivando, encorajando. Dizendo que eu tava ali. Ele, cara, mandou outro textão. Trocou uma linha de umas palavrinhas. Depois também, depois disso. E é... Ele tá cansado, cara. A realidade é que ele tá cansado. Ele precisa mudar o plano. Ele entendeu que o Milos levou ele pro próximo nível. Mas agora ele precisa dar um outro passo ainda. Em termos de condicionamento. Que não tá acontecendo ali. Ele precisa de alguém ainda mais próximo dele. Então, de repente, pode ter acontecido isso. Pode ser que ele sentiu que o Milos tava tão próximo assim. E ele resolveu trocar de coach. Quem é o coach? Nós teremos ainda que, infelizmente, esperar um pouco pra que isso seja revelado. De qualquer maneira, quero muita opinião de vocês. Comentem aí pra mim. Deixa o seu like no vídeo. Trabalho sério nosso aqui. Sempre tô avisando vocês. E eu quero falar aqui do Muscle World CT. Que é um CT novo. Que vai ser aberto lá em Campinas. Olha só. O galpão foi feito um suspense recentemente e tudo mais. Olha aqui, ó. Muscle World Campinas. Vem aí o maior CT integrado que o Brasil já viu. Tem muitas informações aqui no perfil. Vale a pena vocês visitarem esse perfil aqui, ó. Muscle World CT. Lá no Instagram. Tem também o canal do YouTube deles. E olha só. Quem tá à frente do projeto. O Tamer é o Guindy. Aqui fala. O Tamer é um dos nossos sócios. É o único brasileiro campeão no Mr. USA. E foi pros Estados Unidos. Aqui faz um resumo da trajetória do Tamer. Que é bastante grande. Tem que fazer um resumo. Senão consegue falar tudo. Tamer irá trazer para o CT Muscle World. Todos os atletas e treinadores renomados do mundo. Do mundo. Não é só do Brasil. Estamos iniciando um marco no fisiculturismo brasileiro. Então vocês esperem. Que pelo que eu pude entender e saber. O negócio aqui vai ser quente. Vai ser um local de produção de conteúdo muito forte. Tinha um local de produção de conhecimento muito forte. Parabéns aí também ao Tamer. Ao Muscle World CT. Vai ser legal. Já tem aqui atletas. O Zancanelli. O Pérez. O Balestrin. Alguns dos caras que já confirmaram ali a sua presença. E agora a gente tem a confirmação do Tamer. À frente aí. Um dos nomes à frente do projeto. Espero que dê muito certo. Espero que funcione. Para que nossa cena bodybuilding continue crescendo ainda mais. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu.